Wanda a bolsa, não deram um sinal para ela Quando é que aconteceu, vai? Olha só! A minha filha trabalhava Com a filha chama de bolsa Não era capelocinada Não era correndo, foi o que era Jogar na rua e cor sem o seu carro Não era mágico A minha filha trabalhava A minha filha chama de bolsa Bota o seu carro Bota o seu carro Bota o seu carro É com pena chamada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL